VIVI 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 E a galera que está na praia pode chegar em Não para nada Faz o Pix Faz o Pix Mairim, Borão Litoral Santos Peruíbe Bora o Jardim Sofiteu, Guarujá, até o Pico Santo É, 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 é É, 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 é É, 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 é É Toma, soma, muti, muti, acabado Toma, 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 acaba, toma, toma, toma Toma, toma, acaba, toma, toma, toma Um, 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 um Toma, 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 toma Um, 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 um Quem gostou mais?